Nesse vídeo, venha conosco conhecer um pouco mais sobre a hospedagem no Japaratinga Law Resort, no sistema All Inclusive, onde vamos mostrar sua gastronomia, lazer e estruturas. Se inscreva no canal e nos acompanhe conhecendo o Brasil e o mundo. Localizada a duas horas de carro de Maceió, aproximadamente 116 km, e duas horas e meia de Recife, aproximadamente 146 km. Fica perto de várias praias famosas, bem do ladinho de Maragogi. Xirapatinga é um paraíso natural, quase inexplorado entre Recife e Maceió. Para chegarmos, nossa temperatura foi aferida. No resort, você só é atendido se estiver de máscara. Nos dirigimos à recepção para fazer nosso check-in, que foi feito rapidamente, pois já tínhamos preenchido nossos dados antecipadamente no check-in online. Eles contam com um assistente virtual pelo WhatsApp, que avisa de eventos e pode tirar a maioria das dúvidas de forma rápida e fácil. Antes de irmos para o parque, fomos almoçar no restaurante do resort. Fomos recebidos por Maia, uma atendente super simpática, que nos explicou seu funcionamento. Chegou aqui no restaurante, ela falou que... quais as opções que tem? Nós temos três opções de alacás, que são feitos de batilha perante, e são... Eu fiz esse prato com uma sereninha de alfinha, a com o próximo de Hegelino. Comeramos um leão de carne de sol com catupiry. Além de ter o buffet... Além de termos com o buffet assistido, que ficam opções de tortas, de bolos, de fritas, de brinquedos, de brinquedos, de brinquedos, são vários tipos de opções, tá certo? Obrigado, valeu, Maia. Até mais, tchau. E mal pedimos e, assim, rapidamente já chegou o prato, ó. Muito bonito. Quando chegamos, tinha um selo de realização na porta. Nós escolhemos o quarto Smart por ser o melhor custo-benefício. O quarto é amplo, com cama quente size, de boa qualidade. O quarto que ficamos fica voltado para a parte de trás do resort. Acredito que todos os Smart são virados para este lado. Ele possui uma varanda com varal. No banheiro, além de amplo e tudo novo, é disponibilizado tubo de álcool gel e produtos Natura. Sabonete, shampoo, condicionador, hidratante. Todos os produtos são respostos todos os dias. Só não gostamos muito das toalhas fornecidas. O seu resort novo esperava umas toalhas de melhor qualidade e novas. O frigobar também estava com selo de realização. Dentro encontramos água e refrigerante. Tivemos a oportunidade de fumar um quarto standard, que estava sendo arrumado. Além da cama extra, o mesmo possui vista para praia e piscinas. Por falar em piscinas, as toalhas para piscina e praia ficam no apartamento. Não tem uma estrutura para toca de toalhas lá na praia, o que achamos um ponto negativo. Por causa dos cuidados para prevenção durante a pandemia, um dos espaços destinados às crianças no primeiro andar estava fechado. Somente o espaço localizado no terra estava aberto. Ele conta com vários tipos de videogame, como Xbox, Playstation, máquinas arcade com vários jogos, mesa de sinuca, totó, dentre outras atrações. Tivemos a impressão de ter poucos atrativos para crianças. Neste espaço também é onde você pode retirar as boias para se usar na piscina. O resort encontra com quatro piscinas com profundidades variando até no máximo um metro e meio. Piscinas para adultos, piscinas para crianças, piscinas com jato de água, que é bem rasinho, e piscinas para flutuação com as boias. Neste complexo, de um lado temos um bar e do outro um restaurante que serve petiscos para se comer na piscina. Andando um pouco, chegamos à estrutura na praia, que também conta com um bar e música ao vivo em determinados dias e horários. A praia de Japaratinga, que fica em frente ao Japaratinga Lado Resort, é bonita e gostosa de curtir. Possui um mar calmo, pequena maré baixa, recua e dá espaço a diversos bancos de areia e piscinas naturais. Muitos coqueiros que a rodeiam e deixam a paisagem ainda mais bonita. Além de toda a praia de Japaratinga, você pode aproveitar passeios para praias e cidades próximas, todas saindo diretamente do resort, com todo conforto e segurança. Tentamos fazer muitos passeios, mas por causa da chuva o passeio foi cancelado, e não temos as imagens para mostrar. Vamos falar agora da gastronomia. No meu ponto de vista, o ponto forte do resort. Além da variedade no buffet, eles sempre têm opções de pratos à la carte que são maravilhosos, um melhor do que o outro. Eles variam todos os dias e em todas as refeições. Na maioria dos resortes, temos restaurantes temáticos com cadastros próprios, mas que só podem ser usados com agendamento e um número determinado de vezes. No Japaratinga Lado Resort, não tem restaurantes temáticos, mas todos os dias você tem um menu variado, na alta gastronomia, para você escolher seu prato. No buffet, todas as poções são individuais, uma melhor do que a outra. Realmente uma viagem ao sabor a cada dia. No primeiro andar, temos um café com vista para a praia e para as piscinas. Ele oferece bolos, pão de queijo, chocolate quente, cappuccino, café, dentre outras coisas, uma mais gostosa do que a outra. Vale a pena conferir. A noite, somente para adultos, temos o pub do resort. Um lugar com boa música, mesas de sinuca, televisão para ver jogos e um menu exclusivo de drinks. O local tem isolamento acústico e fica aberto até mais tarde. Quando chegamos ao resort, nos foi dado 20 minutos de massagem no spa, de cortesia para conhecer o espaço. Fizemos o agendamento e conhecemos o local. Tem várias salas para as massagens e uma para a massagem nos pés. Algumas salas de massagem contam com banheiras de hidromassagem, massagem para casal, dentre outros serviços oferecidos. Os serviços no spa são cobrados à parte, mediante agendamento. Lá também funciona a academia do resort e a sauna. A sauna estava fechada por causa dos cuidados com a pandemia. Se assistiu o vídeo até aqui, espero que tenha gostado. Compartilhe com seus amigos e familiares. Assine o canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e comente sobre o vídeo. Segue algumas outras sugestões de vídeos do canal. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações.